Olá, seja bem-vindo ao canal Moça Aprendada. Hoje vou compartilhar com vocês a confecção destes shorts no tamanho G em crochê. Antes de iniciarmos a confecção, quero convidar vocês a deixar aqui a sua curtida, o seu comentário e também a se inscrever no canal. Para confeccionar estes shorts no tamanho G, eu vou estar utilizando esse novelo Camila 1000, só que eu vou fazer em fio duplo, tá? A textura desse fio é 145, se for usar fio único. Como eu vou fazer com fio duplo, vai ficar textura 290, tá bom? Essa aqui é a cor 139. Como eu vou fazer em fio duplo, eu vou estar utilizando agulha 1.75mm, tá? Também vou usar um pedaço de barbante. Esse pedaço de barbante, eu só vou usar ele para fazer os pontos nele, depois eu vou remover, tá? Eu gosto de iniciar a peça fazendo ponto no barbante, mas caso você queira iniciar com correntinhas e não usar o barbante, também pode, tá? Eu gosto muito do barbante, porque daí a peça, os pontos que a gente vai fazer, eles trabalham melhor, eles cedem. Se você iniciar ela com correntinha, você vai ver que a correntinha, ela prende, ela não vai ceder, entendeu? Ela é tipo que não estica, e o ponto não trabalha, porque daí o ponto o ponto fica preso na corrente. Então, eu vou usar o barbante por causa disso, mas se você achar difícil, então, inicie com correntinhas. Estou aqui já com meu fio duplo, fiz aqui a minha alcinha de início, e estou aqui com meu barbante. Para o tamanho G, eu vou estar fazendo um total de 143 pontos altos aqui no barbante. Mas, se você não for fazer com o barbante, você vai iniciar agora fazendo 143 correntinhas, e depois vai fazer mais duas para virar e fazer o primeiro ponto, tá? Então, eu vou, eu, como eu vou estar utilizando o barbante, eu vou iniciar aqui, ó, eu pego o barbante, seguro ele aqui, ó, e laço, e laço o fio nele, ó, e fecho, e faço mais duas correntes. Isso aqui vai valer como um ponto alto, tá? Agora, eu vou seguir fazendo mais 142 pontos altos aqui no meu barbante, ó. Eu tô no meu primeiro, segundo, e vou seguindo assim até ter 143 pontos aqui no barbante. 143 pontos contando com esse pontinho aqui de início, tá? Finalizei de fazer os 143 pontos altos no barbante. Se caso você iniciou com correntinhas, você vai ter que, você terá que ter feito as 143 corrente, mais duas, para dar a altura de um ponto alto, voltado na quarta, e voltar fazendo um ponto alto para cada corrente. No final, você também tem que ter 143 pontos contando com a correntinha de início. Igual aqui, eu tenho 143 pontos contando com esse pontinho aqui, ó, de correntinhas que fizemos no início, tá bom? Agora, vamos para a segunda carreira. A gente tá iniciando o short pelo cos, tá? Aí, eu vou fazer aqui, ó, três correntinhas, para dar a altura de um ponto alto, e mais uma correntinha de espaço. Eu viro a minha peça, pulo o primeiro ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Essa carreira vai ser toda de bloquinho, tá? Então, ó, uma corrente, pulo um ponto no próximo ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto no próximo ponto alto. E vou seguindo assim até o final da carreira, fazendo uma corrente, pulando um ponto de base, no próximo ponto, fazendo um ponto alto. Vai ficar desta forma. Finalizei a carreira, fiz aqui bloquinho por toda a carreira, olha. Aqui, eu tive um total de 72 bloquinhos desse aqui, ó, tá? 72 bloquinhos. Agora, vamos para a terceira. A terceira carreira é repetição da primeira. Aqui, durante o cos, a gente vai fazer repetições da primeira e da segunda carreira, tá? Vamos seguir intercalando uma carreira de ponto alto e uma carreira de bloquinho. aqui, tá bom? Aí, aqui, ó, agora eu vou fazer a terceira em ponto alto. Eu vou iniciar aqui fazendo três correntinhas para dar a altura de um ponto alto, vou virar a minha peça e vou fazer um ponto alto no espaço e um ponto alto em cima do ponto alto aqui, ó. Um ponto alto no espaço e um ponto alto em cima do ponto alto. Aqui nessa carreira, também teremos um total de 143 pontos, contando com uma correntinha de início. Finalizei a terceira carreira, olha, fiz toda em ponto alto. Agora, vamos fazer a quarta. A quarta carreira é repetição da segunda, é de bloquinho, tá? A gente vai trabalhando dessa forma por todo o cos. Uma carreira de ponto alto, uma de bloquinho, ponto alto, outra de bloquinho, tá bom? Até dar a largura do cos que a gente deseja. Fiz aqui, ó, três correntinhas para dar a altura de um ponto alto e mais uma corrente de espaço. Ficamos com um total de quatro correntes. Aí, viro a minha peça, laço o fio na minha agulha, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Olha, e vou fazer assim por toda a carreira. É, eu vou seguir fazendo dessa forma, nesta sequência, até ter um total de cinco carreiras de ponto alto intercalada com carreiras de bloquinho, tá? Então, aqui, ó, fiz ponto alto, bloquinho, ponto alto, bloquinho. Em seguida, ponto alto, depois bloquinho. E assim, até eu ter cinco carreiras de ponto alto, carreiras somente de ponto alto. Ó, já fiz duas, vou seguir nessa intercalação até ter cinco. Finalizei aqui, ó, as carreiras do meu cos. Fiz aqui, ó, cinco carreiras de ponto alto. E entre uma carreira e outra de ponto alto, tem uma carreira de bloquinho, ó. Aqui, eu finalizo de fazer a largura do cos. Depois disso, é só o acabamentinho aqui em cima, tá? Então, o meu cos, ele vai ficar, ó, com sete centímetros. Se você quer que ele fique mais largo, aí você segue fazendo mais carreiras nessa ordem aqui, ó, tá? Aí, agora, a gente vai fazer o acabamento aqui da parte de baixo. Pra daí, depois, a gente fazer as laterais. As duas laterais aqui. Então, pra fazer a parte de baixo, eu vou cortar aqui esse nozinho que eu fiz pra não... Pra não sair o meu barbante, pra não escapar os meus pontos. Ó, e vou retirar daqui, ó. Vou retirar do barbante. Eu não vou retirar tudo de uma vez, eu vou tirando e fazendo, tá? O acabamento aqui da parte de baixo. Eu tô aqui com o meu fio, ó. Já fiz a laçadinha de início. Aí, eu venho aqui no primeiro ponto alto, ó. Cada ponto tem duas alcinhas. Observem, ó. Tem duas alcinhas. Cada ponto, ó. Tá vendo? Aqui, no caso, tem quatro, porque eu tô fazendo em fio duplo. Mas, se você estiver fazendo com fio One, fio Charme, ou qualquer outro fio... Que seja apenas um fio, vai ter duas alcinhas, tá? Aí, pra fazer o acabamento, ó. Eu pego essas duas alças. Eu venho aqui, ó. No primeiro ponto. Pego as duas alcinhas, ó. E faço um ponto baixo. Aí, vou no próximo, ó. Pego as duas alcinhas do ponto. Faço um ponto baixo. E vou fazendo isso aqui por toda a carreira, ó. Pego ponto a ponto, ó. Duas alcinhas de cada ponto. E faço um ponto baixo. Ó. Tá vendo? E vou seguindo assim até o final da carreira. Eu vou soltando aqui, ó. E vou fazendo, tá vendo? Pra não ficar tudo solto. É, aí, ó. Soltei mais um pouco e vou fazendo o acabamento dos pontos. Olha como que fica. E olha aqui o que eu quero dizer, ó. Olha como que trabalha. Tá vendo? Que estica. Se fosse correntinha, ficava presa. Você esticava assim, ó. E não ia. E como é ponto baixo, ó. Aqui embaixo. O ponto trabalha. Não fica prendendo a peça. Prontinho. Fiz aqui, ó. Toda a parte de baixo o acabamento. E cheguei aqui na lateral, ó. Aí, aqui na lateral, a gente vai fazer um acabamento, uma base, pra poder fazer os próximos, as próximas carreiras. Aqui, ó. Do jeito que a minha peça aí está, ela tem sete centímetros de largura por... Vamos ver o comprimento aqui pra vocês. Ó, 56 centímetros de comprimento. Sem fazer os acabamentos das laterais, tá? Aí, aqui, ó. Vamos lá, ó. Aqui, eu vou estar fazendo uma corrente. E para cada carreira de ponto alto, eu vou fazer dois pontos baixos. Então, eu venho aqui, ó. Mais no pezinho do ponto alto e faço um ponto baixo. Um ponto baixo e mais em cima do ponto, eu faço outro. E aqui, ó. Entre uma carreira e outra, bem aqui nesse pontinho, ó. Eu faço mais um. Novamente, um ponto baixo mais embaixo do ponto. Um mais em cima. E um ponto baixo entre uma carreira e outra. Eu vou seguir assim por toda essa lateral. Ó. Finalizei a lateral. Fiquei com um total de 26 pontos baixos. Agora, vamos fazer a nossa primeira carreira de ponto alto. Eu vou vir aqui, ó, fazer três correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou virar a minha peça. E aqui, eu vou estar fazendo ponto alto cruzado. Então, eu pulo o primeiro ponto de base, no segundo, eu faço um ponto alto. Laço o fundo da minha agulha, volto aqui, ó, no pontinho que eu pulei e faço um ponto alto. Novamente. Vou, tem esse próximo ponto de base, eu vou pular ele e vou no outro, ó, e faço um ponto alto. Aí, agora, eu faço o ponto alto no que eu pulei, ó. Volto aqui atrás e faço um ponto alto. Observem que fica parecendo um xizinho, ó. Tá vendo? Eu vou fazer isso. Esse modelo de ponto aqui na lateral. Vamos de novo, ó. Pulo esse próximo ponto no outro, no seguinte, faço um ponto alto. Agora, volto aqui no ponto que eu pulei e faço um ponto alto nele. Olha, pulo esse e vou no próximo, faço um ponto alto. Aí, eu venho aqui no anterior, ó, no pontinho que eu pulei, ó. E faço um ponto nele. Cheguei aqui no final da carreira, ó. Tá vendo? E sobrou um ponto de base aqui, ó. Aí, nele, eu vou fazer um ponto alto. Normal. Olha quantos que ficou, ó. Ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze grupinhos de ponto alto cruzado. E no início e no final, um ponto alto. Olha. Vamos para a próxima. A próxima carreira vai ser de meio ponto alto. Então, eu faço duas correntes, viro a minha peça e vou fazer um meio ponto alto para cada ponto de base. Finalizei a carreira, olha. Agora, vamos para a próxima. Aqui na próxima, vai ser de ponto alto cruzado novamente. Então, eu vou fazer três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou virar a minha peça e vou pular o primeiro ponto de base no próximo ponto alto. Laço o fio na minha agulha, volto aqui no ponto que eu pulei, ó, e faço um ponto alto nele. Fiz um grupinho de ponto alto cruzado. Agora, vamos fazer outro, ó. Pulo esse ponto, no próximo, um ponto alto. Laço o fio na agulha, volto no que eu pulei e faço um ponto alto. Eu vou seguir dessa forma até o final da carreira. Teremos novamente doze grupinhos de ponto alto cruzado, igual tivemos aqui na carreira anterior. E é aqui no início e no final, a gente finaliza com um ponto alto separado. Prontinho, finalizei aqui a carreira. Agora, vamos fazer a próxima em meio ponto alto. Observem que eu estou intercalando, né? Uma carreira de ponto alto, uma de meio ponto alto, uma de ponto alto e a próxima em meio ponto alto. Para fazer a carreira de meio ponto alto, eu vou iniciar fazendo duas correntes para dar a altura de meio ponto alto. Viro a peça no avesso e vou trabalhar aqui, ó, fazendo um meio ponto alto para cada ponto de base. Prontinho, ó. Agora, vamos fazer mais uma sequencinha aqui de ponto alto e meio ponto alto, tá? Prontinho. Agora, vamos começar a fazer os passadores aqui, ó. Vou fazer o passador da cordinha de amarrar na frente os shorts, no cos. Vou iniciar aqui, ó, vou iniciar fazendo quatro correntinhas e virando a peça. Feitas as quatro correntinhas, vou pular dois pontos de base. No terceiro, eu vou fazer um grupinho de quatro pontos baixos, ó. Então, no segundo, terceiro, quarto. Três correntinhas, pulo dois pontos, no terceiro, novamente, grupinho de quatro pontos baixos. Três correntinhas, pulo dois pontos, grupinho de quatro pontos baixos. Três correntinhas, e agora, pulo dois pontos e vou fazer um ponto baixo para cada ponto até aqui no final da carreira. Vamos ter um total de seis pontos baixos. Então, no terceiro, quarto, quinto e sexto. E agora, eu corto meu fio. Um lado já está pronto. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Olha como que ficou. Ficamos com quatro alcinhas pra passar a cordinha. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos desse lado na outra ponta, ó. Aqui na outra ponta. Tá bom? A mesma quantidade de pontos que deu aqui, ó, que foi vinte e seis, tem que dar aqui também, tá? E a mesma quantidade de carreiras, igualzinho está aqui, tem que ser aqui. E a mesma quantidade de passadores também, tá? Porque senão, não dá certo na hora de trançar a cordinha. Prontinho, finalizei o cos. Agora, só falta fazer o acabamento. Só que o acabamento, a gente vai fazer depois que a peça estiver pronta. Aqui, ó, a gente ficou com uma tira de, ó... Ficamos com uma tira de 63 cm. Aí, tem que fazer o acabamento aqui da parte de dentro das alcinhas, ó. Vai ficar com mais ou menos uns 65 cm. Parece pequeno para o tamanho, mas isso aqui cede, tá? E na hora que vocês vestirem, vocês vão observar que isso aqui vai ceder bastante. Da onde eu estou, eu vou fazer cinco correntinhas. Daqui da tirinha, faço cinco correntinhas. E vou pregar aqui do outro lado, ó. Bem aqui embaixo. Tá vendo que aqui, ó, onde tá essa alcinha diretamente sem ponto baixo aqui, ó, é a parte de cima, tá? E aqui é onde a gente finalizou em ponto baixo, é a parte de baixo do shorts, tá bom? Aí, eu venho aqui, ó, e prendo aqui com um ponto baixíssimo, aqui no último ponto de base, ó. Pronto. Agora, vamos trabalhar, aqui a gente finaliza o cos, agora vamos trabalhar a parte de baixo do shorts. Agora, vamos fazer a parte de baixo. Eu vou iniciar aqui, ó, fazendo uma carreira de bloquinho. Eu vou fazer aqui três correntinhas para dar altura de um ponto alto e mais uma corrente de espaço. Aí, eu venho aqui, ó, pulo uma correntinha, na próxima, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo uma, na próxima, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Aí, eu vou fazer o ponto alto aqui, ó, bem na lateral desta carreira de ponto baixo, tá vendo? Bem aqui, ó, nesse primeiro ponto. Uma corrente, aí, pulo aqui, ó, essa carreira de meio ponto alto e faço um ponto, um... E vou fazer um ponto alto aqui, ó, nessa próxima carreira aqui, ó. Uma corrente, pulo aqui o finalzinho do ponto alto e vou aqui na próxima carreira, ó, entre uma carreira e outra aqui, ó. Uma corrente, pulo aqui o pezinho do ponto, vou aqui na carreira de meio ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente, pulo aqui, ó, o restante do ponto alto aqui, ó, e venho aqui no pezinho dele, ó, e faço um ponto alto. Uma corrente... E faço um ponto alto aqui, ó, na próxima união de carreira entre uma e outra, ó. Uma corrente, pulo essa carreira de ponto alto e aqui na carreira de ponto baixo, ó, faço um ponto alto. Observe que ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos, seis bloquinhos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos aqui nessa lateralzinha aqui do cos, tá bom? Aí, fizemos seis aqui, aqui desse lado também tem que ser a mesma quantidade, tá? Aí, agora, vamos fazer uma corrente, pular um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. E vou fazer isso por toda a volta. Prontinho, finalizei de fazer o bloquinho por toda essa parte aqui. Fiquei com um total de 88 bloquinhos, tá? Por essa parte aqui. Agora, vamos fazer as carreiras de ponto alto e os detalhes nas laterais. Eu vou cortar aqui o meu fio, ó, da onde eu estou, porque a gente vai fazer ponto alto aqui na frente e atrás. E eu não quero fazer emenda no meio, eu quero fazer as emendas da carreira na lateral, pra que fique mais escondido, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou cortar o meu fio aqui, depois eu arremato. Aí, aqui, ó, eu vou fazer da seguinte forma. Então, observem que aqui no centro a gente tem três, temos três bloquinhos. Então, eu venho aqui nesse do meio, ó, e coloco o marcador nele. No ponto de base desse espaço aqui, ó, esse aqui vai ser o centro da parte da frente, tá? Então, daqui pra cá, pro lado direito do marcador aqui, ó, pro lado direito, eu vou contar 36 pontos, tá? Ó, sem contar com o pontinho de base que tá o marcador. A partir desse primeiro aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte. Vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, trinta. Trinta e dois, vinte e quatro, vinte e seis. Aqui, ó. Deu bem aqui no meu espaço. Aí, aqui, ó, eu pego o fio do novelo, ó, que já tá com o nozinho feito, e prendo ele aqui. Aqui que vai ser as minhas emendas, tá? Vou fazer três correntinhas, ó, pra me iniciar a minha carreira de ponto alto. Eu vou iniciar a peça pela frente, tá bom? Eu vou seguir fazendo, ó, um ponto alto para cada ponto de base até chegar aqui na marcação. Então, eu fiz aqui já um aqui no espaço, agora eu faço o outro em cima do ponto alto. Agora, faço outro ponto alto no espaço, e um ponto alto em cima do ponto alto. Um ponto alto no espaço, e um ponto alto em cima do ponto alto. Aqui, vamos ter um grupinho de trinta e seis pontos, contando com essa correntinha aqui de início. Cheguei aqui, ó, na marcação. Fiz um total de trinta e seis pontos, contando com essas três correntinhas aqui de início. Agora, aqui, ó, onde está o marcador, eu vou retirar ele. E no ponto aqui, nesse espaço onde tava o marcador, eu vou fazer um ponto alto. E vou voltar a marcação no lugar. Essa marcação aqui vai me ajudar nas próximas carreiras, porque a partir das próximas, sem ser essas próximas que fizermos, elas vão ter aumento. E o nosso aumento sempre será feito aqui no centro, tanto na parte da frente quanto atrás será feito no centro. Não será feito nas laterais, tá bom? Aí, aqui, ó, coloquei o marcador no lugar de volta. Agora, eu sigo fazendo, novamente, um grupinho de trinta e seis pontos altos. Observem que eu estou fazendo um ponto alto em cima do ponto alto, e um ponto alto no espaço. E vou seguindo desta forma, até ter o grupinho de trinta e seis pontos. Prontinho, fiz aqui os trinta e seis pontos do lado esquerdo. Observem que ficamos aqui, ó, com um total de setenta e três pontos, tá? Então, contando aqui do início até aqui no final, setenta e três pontos. Agora, vamos fazer a lateral aqui do lado esquerdo. Eu vou estar fazendo a lateral aqui, ó, da seguinte maneira. Vou fazer uma corrente, vou pular o próximo ponto de base, e aqui no espaço, eu vou pegar no ponto, nessa correntinha aqui, ó. Não vou pegar no espaço, vou pegar na corrente. E vou fazer um leque. O leque é composto por dois pontos altos, uma corrente, e mais dois pontos altos, tudo no mesmo lugar. Ó. Eu fiz um leque. Agora, faço uma corrente. Pulo um ponto de base, aí, aqui no ponto, na correntinha, ó, que tá do espaço, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo ponto alto aqui, na correntinha do espaço, faço novamente um leque. Faço dois pontos altos, uma corrente, e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Prontinho, ó. Novamente, uma corrente, pulo um ponto, no próximo aqui, nessa correntinha, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, aqui na correntinha, faço outro leque. Observem que fizemos, vamos fazer grupinho de três leques, separados por um ponto alto, entre um leque e outro. Pronto. Uma corrente, pulo um ponto, aí, aqui no espaço, ó, eu vou pegar no espaço, não vou pegar na corrente. Aí, aqui, eu vou começar o meu grupinho de pontos altos da parte de trás. Aí, aqui, para a parte de trás, eu vou estar fazendo, vou estar fazendo 39 pontos altos. Fiz aqui o meu primeiro, aí, agora, eu faço outro ponto alto aqui em cima do ponto alto, ó. Faço um ponto alto no espaço, ponto alto em cima do ponto alto. E vou seguindo até ter um grupinho de 39 pontos altos. Prontinho, finalizei aqui o grupinho de 39 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui, ó, aqui em cima do ponto alto, o ponto número 40. E nele, eu vou colocar uma marcação. Pra marcação aqui de trás, eu vou estar usando um fiozinho de linha, tá? Dobra aqui no meio, ó. E vou usar um fiozinho de linha pra marcar o ponto. Então, eu venho aqui e coloco o meu fio do novelo. O meu fio, pronto. Agora, eu continuo aqui. Depois desse pontinho que tá marcado, eu vou fazer mais um grupo de 39 pontos. Então, eu sigo aqui, ó, fazendo novamente um grupinho de 39 pontos altos. Finalizei o grupinho de 39 pontos aqui. Aqui na parte de trás, ó, daqui do primeiro ponto alto, ó, até aqui no final, a gente ficou com um total de 79 pontos altos, tá? Agora, vamos fazer, ó, a lateralzinha aqui. Vamos fazer igual fizemos desse lado aqui, tá? Faço uma corrente, pulo o ponto alto. Aqui na correntinha, ó, de espaço, eu vou fazer um leque. Uma corrente, pulo um ponto, aí, aqui na correntinha, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, aqui na correntinha, faço um leque. Uma corrente, pulo um ponto aqui no espaço, faço um leque. Pronto, ó, faço uma corrente agora e uno a carreira aqui, ó, no ponto alto. Aí, eu venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Finalizamos a primeira carreira da parte de baixo do shorts. Olha como que fica. Agora, vamos fazer a segunda carreira. Aí, aqui onde eu estou, ó, eu vou pegar aqui a minha agulha, ó, vou vir aqui nesse ponto da carreira anterior, vou passar por trás dele. E vou laçar ele por trás, ó. E vou fechar tudo junto. Em seguida, faço duas correntes. Dessa forma, eu estou deixando ele em relevo, tá? Aí, agora, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto até chegar aqui na marcação. E, outro detalhe, aqui eu vou estar pegando apenas a alcinha de trás do ponto de base. Observe que temos duas alcinhas no ponto de base, né? Eu vou vir aqui por cima, ó, e pegar somente a de trás, tá? Então, eu vou vir aqui no primeiro, ó, pego somente a alcinha de trás do ponto e faço um ponto alto. Ou no próximo, ó, vou por cima, pego a alcinha de trás e faço um ponto alto nela. E vou seguindo assim, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar na marcação. Observe que vão ficar, vai ficar um fiozinho aqui, ó, na parte da frente. Isso aqui é pra dar um detalhe na peça. Caso você não queira esse fiozinho aqui, é só pegar o ponto normal mesmo, não pegar somente a alcinha de trás. Ao invés de você pegar de assim, aí você pega assim, as duas alcinhas junto, tá bom? Aí, desta forma aqui, ó, não vai ficar essa linhazinha aqui. Eu vou seguir fazendo até chegar na marcação, e aí eu volto pra gente continuar. Finalizei aqui, ó, o meu grupinho, olha como que ficou. Agora, eu estou aqui na marcação. Aí, eu vou retirar o marcador, e vamos fazer o primeiro aumento. Aí, aqui no ponto do marcador, ó, eu vou pegar somente a alcinha de trás do ponto de base, e vou fazer três pontos altos nele. Tá? Ó, vou fazer um... Dois... Três. Feito os três pontos, ó, eu venho, coloco o marcador aqui de volta no segundo ponto alto. Tem três, eu coloco no segundo, no ponto que fica entre esses dois aqui. Eu sempre vou deixar a marcação, levando essa marcação em diante, pra facilitar a... Pra facilitar na hora da gente fazer os aumentos das próximas carreiras, tá? Porque senão, a gente toda vez vai ter que ficar contando o ponto, e somando, e fazendo continha. Então, pra facilitar, eu sempre vou deixar o marcador. Sempre que eu fazer o ponto na marcação, eu retiro ele e volto no lugar, tá bom? Agora, aqui, ó... Eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto, até aqui, ó. No penúltimo ponto aqui, do meu grupinho de pontos altos aqui. Até aqui no penúltimo, tá? Aí, eu venho aqui, ó, fazendo daquela mesma forma. Venho por cima, pego a alcinha de trás do ponto de base, e faço um ponto alto. E vou seguindo assim. Olha, cheguei aqui no penúltimo ponto e já fiz o ponto alto nele. Aí, sobrou o último pontinho, ó, daqui do grupinho da frente. Aí, neste último ponto, eu vou fazer relevo nele. Aí, eu venho aqui pela frente, ó, passo a agulha por trás, laço ele, estendo um pouco a alça, e faço um ponto alto. Agora, vamos trabalhar o detalhe da lateral. Olha como que ficou o grupinho de pontos aqui da frente. Agora, vamos fazer a lateral aqui, ó. A partir de agora, a partir dessa segunda carreira, as laterais, a gente vai fazer alcinhas... Entre um ponto e outro, de duas correntinhas, tá? Então, aqui eu vou iniciar fazendo duas correntes e leque em cima de leque. Duas correntes. Aí, aqui no ponto alto, ó, eu vou fazer relevo nele. Eu venho por trás, ó, e faço um ponto alto relevo nele. Duas correntinhas, leque em cima de leque. Duas correntes. Aí, aqui, ponto alto, ó, vou fazer relevo novamente. Sempre nos pontos altos do detalhe da lateral, eu vou fazer relevo, tá? Pra ficar um acabamento mais legal. Então, agora, duas correntes, feito o ponto alto, duas correntinhas e leque em cima de leque. Duas correntes. E vamos iniciar a fazer o grupinho de trás de pontos altos. Aqui atrás, também vamos fazer igual a frente, ó. Aqui no primeiro ponto e no último, a gente faz relevo. E entre eles, a gente faz ponto normal. Pegando a alcinha de trás do ponto de base. Aí, aqui, ó, vamos iniciar, ó. Vou fazer o primeiro ponto aqui em relevo. E os próximos, ó, eu vou pegar somente a alcinha de trás do ponto de base, ó. E vou fazer ponto alto nela, tá vendo? E vou seguir assim até chegar aqui na marcação. Que é o lugar que eu vou fazer o aumento novamente. Cheguei aqui na marcação, eu retiro, ó, o meu fiozinho que está marcando. E no ponto em que estava esse fio, eu vou fazer três pontos altos nele. Pegando a alcinha de trás, ó, do ponto de base. Feito isso, agora, ó, fiz três pontos, né? Eu vou aqui no segundo, ó, no que fica no meio e coloco a marcação nele de volta. Pronto. Agora, vamos seguir fazendo um ponto alto para cada ponto até aqui, ó, no penúltimo ponto de base. Desse grupinho de trás aqui. Lembrando de pegar apenas a alcinha de trás de cada ponto de base. Prontinho. Tô finalizando aqui, ó, o grupinho. Aí, aqui, nesse último ponto alto aqui do grupo, eu faço em relevo. E agora, vamos trabalhar esse detalhe da lateral. Como a gente fez desse lado aqui, ó, vamos fazer aqui também. Vou iniciar fazendo duas correntinhas e leque em cima de leque. Duas correntes e ponto alto em relevo nesse ponto aqui. Duas correntes, leque em cima de leque. Duas correntes, ponto alto em relevo aqui no ponto alto. Duas correntes, leque em cima de leque. Duas correntes e vamos unir a nossa carreira. Aí, eu venho aqui, ó, na segunda correntinha, ó, faço um ponto baixíssimo nela. Olha como que ficou o nosso shorts até agora. Olha, os detalhes da lateral, observe que tá começando a abrir aqui, ó, tá vendo? Aqui, e a outra lateral. Agora, vamos fazer a terceira carreira. A terceira carreira, ela não vai ter aumento. Ela vai ser ponto sobre ponto, tá? A gente vai seguir intercalando assim. Uma carreira com aumento, outra sem. Uma carreira com aumento, outra sem. Aqui na terceira, ó, eu vou iniciar fazendo relevo. Então, eu venho aqui nesse ponto, ó, passo por trás dele, laço ele, fecho tudo junto e faço duas correntes. E sigo agora fazendo um ponto alto para cada ponto de base, pegando apenas a alcinha de trás, ó, do ponto de base. Eu vou seguir assim até chegar na marcação. Até chegar aqui, ó. Prontinho, finalizei aqui o meu grupinho de pontos. Foi um total de 37 pontos contando com esse pontinho aqui de início. Aí, aqui, ó, na marcação, eu vou retirar o meu marcador. E no ponto em que estava o marcador, eu vou fazer apenas um ponto alto. E volto ele num lugar. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto, até chegar aqui, ó, no penúltimo ponto de base, pra gente fazer o último ponto em relevo. Aqui também tem que dar um total de 37 pontos, tá? Daqui desse primeiro ponto, depois do marcador, até aqui no último. Tá? Cheguei aqui, ó, no final, ó, eu tô aqui na parte da frente. Aí, aqui no último ponto, ó, eu vou fazer relevo nele. Agora, vamos trabalhar a lateral. A lateral, a gente vai repetir. Vamos fazer corrente em cima de corrente, leque em cima de leque, ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Vou fazer aqui, ó, duas corrente, leque em cima de leque. Duas corrente, ponto em relevo em cima de ponto em relevo. Chegamos aqui na parte de trás, ó, fiz a lateral. Agora, vamos trabalhar a parte de trás. Aí, aqui, ó, é do mesmo jeito que fizemos aqui na frente. Não vai ter aumento, tá? Aqui também a gente intercala. Aí, aqui, eu vou seguir aqui, ó, fazendo o primeiro ponto em relevo. E ponto sobre ponto agora. Faço um ponto alto para cada ponto de base, pegando apenas a alcinha de trás de cada ponto. Vou fazer isso até chegar aqui na marcação. Aí, eu volto pra gente fazer junto. Cheguei aqui na marcação. Aqui, deu um total de quarenta pontos, tá? Contando com ponto em relevo. Aí, aqui, ó, eu vou retirar o marcador. E no ponto que estava o marcador, eu vou fazer apenas um ponto alto. E volto a marcação no lugar. E agora, eu sigo até finalizar aqui meu grupinho, ó. Aqui desse lado, também tem que dar um total de quarenta pontos, tá? Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Volto com essa parte finalizada. Aqui, ó, na lateral, você vai fazer igual fizemos do lado de cá. É só repetir. Então, eu vou finalizar essa carreira toda e volto com ela concluída. Como é repetição, então, eu acho que não tem necessidade de eu mostrar o que fazer, né? Porque aqui, ó, vocês vão finalizar ponto sobre ponto. E aqui no último, ponto em relevo. E aqui, vai fazer a mesma coisa que fizemos do lado de cá. Concluí a terceira carreira, olha. Agora, vamos iniciar a quarta. A quarta carreira, ela tem aumento, tá? Lembre que a gente tá revezando. Olha aqui. A primeira carreira não teve aumento, a segunda teve. A terceira não teve, a quarta terá. E assim, vamos seguindo. Aqui, ó, vou iniciar fazendo a quarta carreira em relevo, tá? A partir de agora, é repetição. O diferencial vai estar aqui no meio, tá? Tanto na frente quanto atrás. Por quê? Porque vai ter carreira que vai ter aumento e terá carreira que não vai ter aumento. Então, esse é a única diferença. Nas laterais, segue repetindo. Ponto sobre ponto, relevo sobre relevo, leque em cima de leque, corrente em cima de corrente. Tá bom? Então, vamos lá. Vou iniciar aqui, ó, laçando meu ponto por trás, para mim fazer o relevo. Duas correntinhas e sigo fazendo um ponto alto para cada ponto até chegar na marcação. Aqui, ó, sigo daquele mesmo jeitinho, pegando o pontinho de trás de cada ponto de base. Ó, e vou fazer isso até chegar aqui no meu marcador. Cheguei aqui na marcação. Vou retirar no marcador. E no ponto em que estava o marcador, eu vou fazer três pontos altos. O nosso aumento sempre será desta forma, tá? Sempre será de três pontos. Aí, volta o marcador no segundo ponto. E vou seguir a minha carreira aqui, ó. Vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Até finalizar aqui na parte da frente. E ponto em relevo em cima de ponto em relevo. Como essa quarta carreira é repetição, eu vou concluir ela. Daí, eu volto com ela prontinha, tá? Porque não tem muito segredo. Como eu disse, o diferencial vai estar só aqui nos pontos que está o marcador. Que vocês vão fazer desse jeito aqui, ó. Três pontos altos e colocar o marcador no segundo ponto pra próxima carreira. Pra você saber onde que é o aumento nas próximas carreiras, tá? Aí, aqui, ó. Também a mesma coisa na parte de trás. Lateral é repetir o que a gente já tá fazendo, tá? Aqui não vai mudar. Aqui sempre vai ser a mesma coisa. Prontinho. Então, a quarta carreira está concluída. Agora, eu vou mostrar pra vocês um detalhe que vocês têm que fazer a cada quatro carreiras circulares que você concluir. Aqui, ó. A gente fez quatro carreiras circulares, né? Quatro carreiras começando e finalizando de forma circular. Agora, aqui, ó. Na parte de trás, você vai acrescentar uma carreira aqui. A cada quatro carreiras que você fazer circular, você vai acrescentar uma atrás, tá? Porque a parte de trás tem um bumbum e ela tem que ser um ou dois centímetros maior que a frente. Então, por isso que a gente vai acrescentar algumas carreiras na parte de trás. Então, eu vou fazer assim, quatro carreiras, acrescento uma atrás. Em seguida, faço mais quatro carreiras circulares e acrescento uma atrás. E vou fazendo dessa forma, tá? Eu já fiz aqui, ó. A minha laçadinha de início e eu vou iniciar ela aqui no ponto alto em relevo. Eu inicio no ponto alto em relevo, faço toda essa parte e finalizo no ponto alto em relevo, tá? Essas carreiras, a gente inicia e finaliza somente nessa parte de ponto alto atrás. A lateral, você não mexe, tá? E nem a frente, é só atrás, quando você for acrescentar. Aí, aqui, ó, no ponto alto em relevo, eu pego normal nele, ó, as duas alcinhas e prendo o meu fio. Aí, agora, eu vou iniciar ela da seguinte maneira. Eu venho aqui no próximo ponto de base, ó, pegando apenas a alcinha de trás, ó, e faço um ponto baixo. Em seguida, eu vou fazer dois meio ponto alto. E agora, eu vou fazer ponto alto normal mesmo. Aí, eu sigo fazendo ponto alto normal até chegar no marcador. Aqui atrás, por mais que você está acrescentando uma carreira, você tem que trabalhar da mesma maneira que já vinha fazendo, tá? Se você tá fazendo esse detalhe aqui, continua fazendo esse detalhe, tá? Continua pegando apenas a alcinha de trás do ponto de base. Eu vou seguir assim, fazendo um ponto alto para cada ponto, até chegar no marcador, até chegar aqui, ó. Fiz aqui, ó, meus pontos altos, cheguei na marcação. Aí, aqui na marcação, ó, na carreira anterior, observe que era aumento, tá vendo? Então, a gente vai repetir nessa carreira que estamos acrescentando, vamos fazer aumento também, tá? Quando a carreira é aumento, você repete. Se for aumento, você vai fazer aumento. Se não é aumento, você não faz aumento, tá? Você vai repetir a carreira anterior. Aí, aqui, ó, eu vou fazer três pontos altos. Feito isso, ó, venho aqui no segundo ponto, coloco no marcador. E vou seguir a carreira aqui. Vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Até que aqui, ó, pra finalizar o grupinho, falte quatro pontos de base, tá? Falte o ponto do relevo e mais três. Aí, eu paro de fazer ponto alto, tá bom? Tô concluindo aqui a carreira, olha. Início, e aqui o final, deixei os quatro pontos sem fazer. Aí, aqui, ó, finalizo fazendo dois meio ponto alto... Um ponto baixo. E aqui em cima do ponto em relevo, eu faço um ponto baixíssimo. E agora, eu vou cortar esse fio aqui. Quando você for acrescentar a carreira atrás, ela inicia aqui e finaliza aqui, tá? Aí, você corta o fio. E aqui, ó, a gente dá continuidade. A gente tá vendo aqui onde tá o início da parte da frente, que já está aqui, ó. Eu dou continuidade com mais quatro carreiras circulares. Aí, depois que eu finalizar as quatro, que nem eu fiz aqui, aí eu acrescento mais uma atrás. Tá bom? Sempre que você for iniciar e finalizar as carreiras que você for acrescentar, você inicia e finaliza desse jeito, tá? Inicia assim e finaliza assim, tá? Independente da quantidade de pontos que tiver aqui. Vai ser sempre desta forma. Aí, aqui, ó, vamos agora fazer as carreiras circulares. Agora, eu vou fazer a quinta carreira circular. Eu fiz quatro, estou na quinta agora. Vou iniciar aqui, ó, fazendo o relevo. E vou seguir fazendo ponto sobre ponto até chegar no marcador. Cheguei aqui na marcação. Vou retirar o marcador. Observem que na carreira anterior teve aumento. Então, nesta carreira não vai ter, na quinta carreira. Aí, eu volto a marcação no lugar. Eu vou finalizar aqui a parte da frente e a lateral aqui, ó. E volto com vocês bem aqui no início da parte de trás, pra gente fazer junto. Como aqui na lateral é repetição, então, não vai ter, assim, eu acredito que vocês não vão ficar com dúvida, tá? E aqui também é a mesma coisa que fizemos do lado de cá. Peguei aqui na parte de trás, ó, fiz a lateral e a frente. Aí, aqui, ó, você vai fazer assim. Você vai vir aqui, ó, nesse ponto em relevo da carreira anterior. Porque a gente tem essa carreira e a carreira anterior. Você vai pegar no ponto da carreira anterior, ó. E vai fazer um ponto alto em relevo nele. E aqui, você vai seguir fazendo ponto sobre ponto. Pegando no pontinho de trás, ó, do ponto de base. Por mais que seja ponto baixo, você vai fazer ponto alto em cima dele, ó. E aonde é meio ponto alto, vai fazer ponto alto também. Tá? Ó, tudo é ponto alto. Você só trabalha com ponto baixo e meio ponto alto na carreira acrescentada. Nas carreiras circulares, sempre será ponto alto. Olha. Você vai começar e finalizar desse jeito aqui, tá? Você vai fazer toda essa parte de trás dessa maneira. Aqui no início e aqui no final é ponto alto. E ponto sobre ponto. E aqui no ponto em relevo do final, você vai fazer igual aqui, ó. Pegar no ponto da carreira anterior. Eu vou fazer assim, essa repetição de quatro carreiras circulares em uma acrescentada por quatro vezes, tá? A gente vai ter um total de dezesseis carreiras na parte da frente e vinte carreiras na parte de trás. Porque a gente vai acrescentar quatro vezes atrás, tá? Nessa mesma sequência. Aí, eu volto com elas concluídas. Finalizei aqui de fazer as dezesseis carreiras circulares, tá? Olha como que ficou a frente. E a parte de trás, a gente ficou com um total de vinte carreiras. Porque fizemos quatro a mais, né? Agora, a gente vai fazer quatro carreiras circulares com aumento aqui no centro, tá? Até então, a gente tá fazendo aumento, é, tamo intercalando, né? Uma carreira com aumento e outra sem. A partir de agora, você vai fazer quatro carreiras circulares, tá? Quatro carreiras circulares. E todas terão aumento aqui na parte do centro. Tanto aqui na frente, quanto atrás, tá? Vai ter aumento na frente e atrás. Prontinho. Finalizei aqui essa parte do short do corpo. Fiz aqui as quatro carreiras com aumento, ó. Tá vendo aqui no centro, ó? Uma, duas, três, quatro com aumento. Aí, aqui, ó, é a minha sequência, tá? Essa quinta carreira aqui que tem aumento faz parte da minha sequência aqui dessa parte de cima. De uma carreira com aumento e outra sem, tá bom? Aí, aqui atrás, ó, observem que eu fiz aqui, ó, quatro carreiras circulares, acrescentei uma. Quatro carreiras circulares, acrescentei mais uma. Quatro carreiras circulares, acrescentei outra. Quatro, acrescentei mais uma. E aqui, ó, fiz quatro, mas eu não acrescentei, tá? Essas últimas quatro carreiras aqui de aumento, você não vai acrescentar carreira atrás, tá bom? Aí, ficamos aqui atrás com 24 carreiras no total e a frente com 20. Olha aqui o tamanho que ficou, ó. Ficamos com 15 centímetros de altura, essa parte da frente. E a parte de trás, ó, ficamos com 18 centímetros, certo? Aí, agora, vamos fazer o fundo e começar a trabalhar as perninhas dos shorts. Estou aqui com a parte de baixo, ó, bem nas marcações, bem no centro dos shorts, ó. E aqui, ó, eu vou retirar o marcador da parte da frente. E no ponto que estava o marcador, eu vou prender o fio do novelo. Eu já fiz aqui a minha alcinha de início, e vou prender o novelo, o fio do novelo. E aqui, eu vou estar fazendo 16 correntinhas. Feita as 16 correntes, eu vou prender aqui atrás, ó, bem no ponto em que está o marcador. Eu vou retirar ele... E vou prender com ponto baixíssimo. Esse aqui, que é o fundo da peça. É somente essa correntinha, tá? Agora, feito esse fundo, agora a gente vai trabalhar as perninhas. Na perninha, você trabalha primeiro uma, finaliza ela, e depois faz a outra, tá? E a mesma coisa que você faz em uma, tem que ter na outra, a mesma quantidade de pontos, tá bom? Então, eu vou aproveitar aqui, ó, como o meu fio tá direcionado pro lado esquerdo, e vou trabalhar a perninha esquerda primeiro. Aí, depois que eu finalizar ela, aí eu venho e faço o lado direito, tá bom? Aí, aqui da onde eu estou, eu vou trabalhar em pontos altos essa primeira carreira aqui. Eu vou fazer toda essa voltinha, esse círculo, porque primeiro é esse círculo, que é uma perna. Aí, aqui do outro lado, ó, tem outro círculo, tá vendo? Que são dois círculos que ficou. Então, um círculo é uma perna, o outro círculo é outra perna. Primeiro, vamos trabalhar o círculo do lado esquerdo. Aí, eu venho aqui, ó, da onde eu estou, e vou fazer três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E vou fazer um ponto alto para cada correntinha aqui. E aqui, ó, eu vou pegar apenas uma alcinha da corrente, ó. Tá? Tá vendo que a correntinha tem duas alças, né? Eu vou pegar apenas uma e vou seguir fazendo uma corrente, um ponto alto para cada correntinha. Finalizei. Agora, vamos trabalhar aqui, ó, essa parte aqui de pontos altos. Aí, aqui, ó, eu vou estar fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Aí, eu venho aqui, ó, no mesmo lugar que eu prendi o meu fiozinho para fazer as correntes, eu vou fazer um ponto alto. E a partir daqui, ó, eu vou trabalhar da maneira que eu já venho trabalhando aqui, ó. Pegando apenas a alcinha de trás do ponto de base. Aqui nas perninhas, você não vai fazer aumento, tá? Você só vai fazer ponto sobre ponto. Não terá aumento. Aqui, ó, se você acha que esse círculo é pequeno para a perna, você vai aumentar aqui, ó, a quantidade de correntes do fundo. Quanto mais correntinha você fizer, mais larga a perninha vai ficar, tá? Só não pode aumentar muito, assim, por exemplo, nossa, deixar muito largo, porque senão vai ficar meio papudo o seu shorts. Na parte do corpinho dele, aqui na hora que vestir, tá? Não fica meio que desproporcional, tem que ter um equilíbrio, tá bom? Aí, aqui, ó, eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto. Desse jeitinho aqui, ó, pegando apenas a alcinha de trás. Aí, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no ponto em relevo, ó, fiz toda essa partezinha aqui em ponto alto, ó, e cheguei aqui. Aí, aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto normal em cima do ponto em relevo, pegando os dois fiozinhos do ponto de base, ó, tá? Vou fazer um ponto alto normal. Aí, aqui na alcinha, ó, vou fazer um ponto alto para cada correntinha, ó, e aqui em cima do ponto leque, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, ó, faço ponto alto em cima de ponto alto, um ponto alto aqui no espaço, um ponto alto para cada ponto alto. Aí, chegamos aqui, ó, aqui também, continuamos fazendo um ponto alto para cada correntinha, ponto alto em cima de ponto alto, ponto alto em cima de cada corrente, ponto alto, um ponto alto para cada ponto de base do leque. E aí, chegamos, ó, trabalhei toda essa lateral e chegamos aqui, ó, na parte de trás do shorts. E vou seguir aqui fazendo um ponto alto para cada ponto até aqui na minha emenda, tá? Aí, aqui, eu trabalho também desta forma aqui, ó, pegando apenas a alcinha de trás de cada ponto de base. Finalizei a carreira, olha, fiz toda essa voltinha aqui, ó, em ponto alto, ó, cheguei aqui na emenda. Aí, aqui, ó, eu venho e fecho a volta em ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Agora, aqui na próxima carreira, eu vou fazer de bloquinho. Eu vou trabalhar aqui as perninhas igual o cos, tá? Uma carreira de ponto alto, uma de bloquinho, uma de ponto alto, outra de bloquinho. Eu vou trabalhar nessa sequência, tá bom? Aí, aqui, ó, agora eu vou fazer bloquinho. Eu vou fazer três correntinhas para dar altura de um ponto alto e mais uma corrente de espaço. Pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Eu vou fazer isso por toda a volta e vou seguir descendo a perninha do shorts, fazendo o comprimento dela, desta forma. Uma carreira de ponto alto, outra de bloquinho. Em seguida, uma de ponto alto, outra de bloquinho. E vou trabalhando desta forma. Aqui não tem aumento, sempre vai ter a mesma quantidade de pontos, tá? Não vai ter aumento nessa parte da perninha. É, outra coisa, um lembrete bem de lógica mesmo. Quanto mais carreiras você fizer, mais comprido vai ficar. Quanto menos carreira fizer, mais curto vai ficar, tá bom? Então, eu venho aqui, eu vou continuar. Depois que eu finalizar essa perna, vou fazer a outra com a mesma quantidade de pontos, tá bom? E do mesmo jeito. Aqui, ó, quando for fazer o outro lado, você vai trabalhar pegando a outra alça do ponto aqui, ó, tá? Você vai trabalhar aqui, ó, fazendo do outro lado os pontinhos. Quando você for fazer o fundo, tá? Porque aqui, ó, é o fundo da peça, certo? Aí, aqui, ó, você vai fazer um ponto alto para cada ponto aqui, desse lado, tá bom? Você não vai fazer outra correntinha pra poder fazer o fundo. Não, não tem essa, tá? Você vai trabalhar assim, ó, quer ver? Vou fazer um exemplo aqui, ó. Aqui tá o pezinho do ponto alto, né? O ponto de base, que tá o ponto alto. Você vai vir nesse mesmo lugar, nesse mesmo ponto de base, e vai fazer outro ponto alto em cima. Ó, tá? Pra poder fazer a outra perninha, tá? Eu tô mostrando como é que vai ficar o fundo quando você for fazer a outra perninha. Ó, segue fazendo um ponto alto para cada ponto de base do lado contrário. Aí, ó, eles ficam pezinho com pezinho, tá bom? Quando vocês for fazer a outra perna. Aí, aqui no fundo vai ficar desta forma. Pezinho de ponto alto com pezinho de ponto alto. Eu vou seguir fazendo toda a perninha, daí eu volto com vocês. Prontinho, finalizei de fazer as perninhas. Fiz os dois lados, olha como ficou o fundo. Daquela forma que eu havia mostrado. Agora, eu estou fazendo esse biquinho. Ele é bem facinho e bem simplesinho de fazer. Olha, eu estou fazendo ele assim. Daqui, ó, eu vou no próximo ponto alto, ó. Aqui, depois do espaço, e faço um grupinho de cinco pontos. Faço cinco pontos altos nesse lugar. Feito os cinco pontos, agora eu vou no próximo ponto, ó. Próximo ponto alto e prendo com ponto baixíssimo. Novamente, vou no próximo ponto alto, faço cinco pontos altos no mesmo ponto de base. Prontinho, ó. E agora, eu prendo no próximo ponto de base com ponto baixíssimo. E faço isso por toda a volta. Olha como que ficou. Agora, a gente vai trabalhar o acabamento aqui da parte de cima do cos. Eu vou fazer aqui na parte de cima, ó, ponto, meio ponto alto, por toda a parte de cima. Venho aqui, ó, em qualquer lugar da parte de cima. E vou prender o meu fio do novelo. Eu vou começar por aqui, pra vocês verem como é que eu vou fazer. Aqui nessa parte, você não precisa fazer uma quantidade de ponto exata, tá? Você vai fazer o quanto que você acha necessário para dar um acabamento bonito para a sua peça. E eu vou seguir fazendo aqui, ó, meio ponto alto, distribuindo por toda a minha parte de cima da peça. Não se prendam a quantidade de ponto, tá? Faça o quanto vocês acham necessário pra ficar legal. Tá? Ó, cheguei aqui na alcinha. Agora, vamos trabalhar essas alcinhas. Aí, na alcinha, eu vou fazer seis meio ponto alto. Faço na alça seis meio ponto alto. E aqui, ó, nos pontos baixos, eu vou fazer ponto baixo. Eu só vou fazer aqui nessa parte aqui de dentro, meio ponto alto nas alcinhas. Aonde é ponto baixo, eu faço ponto baixo. Aí, eu faço um ponto baixo para cada ponto. Aí, cheguei aqui na alça de novo, ó. Aí, aqui na próxima alça, com essas alcinhas do meio aqui, ó, eu faço apenas quatro meio ponto alto. Fiz cinco pra ficar mais cheinho. E, novamente, ponto baixo em cima de ponto baixo. É, nesses daqui, ó, nessas alcinhas, você pode preencher com a quantidade de meio ponto alto que você acha que fica bom. Tá? Se você tá achando que seis meio ponto alto aqui em cima é muito, então, você coloca menos. Se você achar que é pouco, coloca mais. Entendeu? É, eu vou colocar seis meio ponto alto aqui, nesses dois de cima, tá? E cinco nos de baixo, tá? E ponto baixo em cima de ponto baixo aqui nessa parte de dentro. Aí, aqui em cima, eu continuo fazendo meio ponto alto. Tá bom? É, do jeito que eu já estava fazendo aqui. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenha gostado. Se tiver dúvida, deixe nos comentários. Até a próxima! E aí, ó, pessoal!